Fala galera, aqui é o Arthur. Depois de um tempo gerenciando um servidor no Discord, eu aprendi algumas lições e consegui perceber alguns erros que usuários normalmente cometem ao criar um novo servidor. Por causa disso, eu juntei alguns desses erros nesse vídeo e vou passar pra vocês pra que vocês consigam ter um sucesso maior na criação de algum servidor. E claro, junto com esses erros, eu vou citar algumas dicas pra que vocês evitem eles e consigam ter mais sucesso na criação aí da sua comunidade. Bem, o primeiro erro que eu vejo bastante é usuários querendo pular etapas. É muito importante que você evite pular etapas na criação do seu servidor. O servidor, ele sempre vai começar de uma forma mais humilde. É muito difícil que você tenha um servidor que já comece batendo recordes e fazendo grandes eventos e bots e tudo mais. É muito importante que você comece com pouco, você bote poucos canais, que você coloque poucos bots, apenas o que for necessário pra funcionalidade do seu servidor e aos poucos você vá atualizando com features novas e sistemas mais complexos. Porque no início do seu servidor, talvez você ainda não tenha experiência e não tenha os membros necessários pra que todas essas features que você pensou em colocar sejam realmente úteis ou funcionem de forma correta. Você fazer de uma forma mais devagar vai ser muito interessante porque você vai fazer com mais calma, com mais experiência e ouvindo muito mais os seus membros e a chance de que tudo funcione muito bem é muito maior. Então, a dica que eu dou pra você evitar pular etapas é começar simples e ir atualizando aos poucos. O segundo erro que eu vejo também cometendo na criação de servidores novos é você ter muito planejamento no seu servidor e ter poucos membros. É claro que é importante você ter um servidor planejado com várias funções e coisas interessantes pra você usar, só que a parte mais importante do servidor serão os membros. A gente sabe que pra que tenham conversas, pra que tenham interação, pra que eventos funcionem e que chats sejam usados, é importante que você tenha membros. Então, claro, é legal pensar, fazer, planejar, mas é bom também pensar nos membros pra que tenha pessoas ali no seu servidor pra poder usar do seu planejamento, do que você fez e do que você configurou, tá bom? Então, a dica que eu dou pra isso é que você estude algumas formas de compartilhar o seu servidor, evite usar spam, evite mandar no privado de outras pessoas, evite em servidores grandes e sair divulgando pras outras pessoas o seu servidor, use alguma forma de divulgação inteligente que agregue valor aos seus membros e eles queiram entrar na sua comunidade. E puxando o gancho aqui, já pro próximo erro que eu vejo cometendo bastante, é a questão da originalidade, muitos servidores são muito iguais uns aos outros, a gente não consegue ver um diferencial em servidores do Discord hoje em dia, então eu acho que um dos fatores mais importantes pra vários servidores que estão sendo criados não crescerem, é o fato de que muitos deles são iguais uns aos outros, ninguém sente vontade de estar no seu servidor porque existem infinitos servidores iguais ao seu aí que ele pode participar. Então é muito interessante que o seu servidor ele tenha um diferencial, ele tenha alguma coisa que seja único dele, que você foque suas energias nisso pra que você consiga ter forma de divulgação, que você tenha forma de poder fazer eventos com seus membros, de você criar interação, de você criar engajamento e tudo mais que você precisar aí como objetivo, tem outros objetivos que cada servidor traz, mas é basicamente isso que você precisa fazer. Bem, a penúltima falha de hoje é uma coisa um pouco até controversa, mas eu acredito que uma delas também é você ser técnico demais, muitos servidores eles querem sempre usar a melhor tecnologia pra fazer registro, usar a melhor tecnologia pra fazer algum sistema de cargo, Porém a gente sabe que se um servidor ele tem umas configurações muito robustas, bem complexas, apesar de ser uma coisa legal, muitas vezes os usuários acham complexo, entendeu? Então dependendo do objetivo do seu servidor, pra que ele serve, qual é o público alvo que ele alcança, muitas vezes os usuários querem algumas coisas fáceis de usar, alguma coisa que gere interação, que não seja complexa, que o usuário não fique com preguiça de tentar aprender como faz tal coisa, Às vezes é muito bom você ser direto, você ser mais simples na criação do seu servidor, e do contra, o erro que eu acabei de falar, também tem aqui o último, que é o ser técnico de menos, Ser técnico de menos também é um erro, então é muito interessante que você tenha um meio termo, apesar de você ser técnico demais possa te atrapalhar em algumas situações, Você ser de menos também vai te atrapalhar, os seus usuários vão olhar pro seu servidor com um olhar mais desleixado, não vão olhar seriedade no seu servidor, você não vai conseguir ter sistemas complexos o suficiente pra garantir a segurança e o bem-estar dos seus membros, Então é muito interessante que por vários fatores, você sim tenha sistemas complexos, de segurança principalmente, de moderação, e também alguns bots, algumas salas de uma forma inteligente, Pra que o seu servidor rode pelo menos do mínimo, tá? Dependente se você quer atingir um público-alvo menos sério, você quer uma coisa mais de chat, de conversação, quer uma coisa mais simples, Você precisa sim ter um pequeno grau de complexidade no seu servidor. Então é isso galera, essas foram as dicas de hoje, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, se você quer receber mais vídeos como esse, e também alguns outros como Nitro, Tutoriais e Como Criar Bots, Se inscreva no canal, ative o sininho pra poder receber as notificações do vídeo, e se você quiser estar mais por dentro da comunidade do Discord, entre no nosso servidor, que eu vou deixar na descrição. Muito obrigado, até a próxima, fui! Você já pensou em se tornar profissional em criação de servidores? Com 4 módulos completos e com várias videoaulas, ensinando do zero até avançado sobre servidores do Discord, segurança, design de canais, bots e muito mais, Você vai aprender a criar o servidor perfeito pra você, ou pra comercializar com empresas e influenciadores famosos. Além de um servidor exclusivo de suporte pra tirar suas dúvidas diretamente com o professor. Tudo isso com um preço muito baixo, com valor único e tendo acesso ao curso pra sempre. Com esse o curso Masterclass de Criação de Servidores, criados por especialistas pra você.